Esse aí é trava-língua, hein? Antigamente, esse time aí que era um bom time. Minha mãe tinha bastante em casa. Chaxim. Olha, sobra aqui pelo meio com o Bruninho, coloca na frente por baixo, chega a bragação. Recuperação, carregou, vem aqui pelo Marreco, chute cruzado e telaço! Gol! Gol do Marreco! Ligeiro! Jogadinha individual aqui pela ponta. Pedalou, balançou para você de novo no replay, encarou a bragação, deu aquela pedalada bonita, bateu cruzado no contrapé do goleiro sem chances para o Serjão. Aberto para o placar em Francisco Beltrão. Um para o Marreco, zero para o São Lourenço, Paulinho. E agora sim foi ligeiro, né? Uma transição da equipe do Marreco, aí ele pedala para cima do churrasco, jogada individual. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando o chute vai debaixo da... E sim, hein? Já tem um bocalibre lá. Lançamento, roubada de bola para o Ninho, perdeu, dominou, bola tocada ao Tanha, bateu para o gol em cima, na marcação do churrasco! O contra-ataque da equipe do São Lourenço, tenta o drible por baixo. Retomada boa aqui do Ceará, carregou, passou a bola com o Tanha, devolveu. Bola tocada para o Ninho, chute para o gol! 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 Do Marreco! André! Vibra muito, camisa 4! Está voltando de contusão e que boa maneira de voltar, hein? Fazendo gol! Roubada de bola, carregou bem ela. Ali o Ceará abriu com o Tanha, o Tanha foi esperto, hein? Que toque na bola, um tapa para trás. Ajeitada de novo pelo Ceará e aí o André de frente, manda a bola profunda no gol! Agora em Francisco Beltrão, 2 para o Marreco, 0 para o São Lourenço. Paulinho! Gol do André, né? Tem muita identificação com a torcida, voltando hoje de lesão, mas o Ceará e o Tanha também foram muito bem, né? Era o segundo contra-ataque já, né? A equipe do Marreco, ela teve um contra-ataque, o São Lourenço teve um contra-ataque do contra-ataque, e aí acabou errando o passe, e aí no terceiro contra-ataque, o Essinho. O Essinho, se fala o Essinho. Valeu, Fernando! Obrigadão, viu? Agradeço demais. É, eu como não tive essa correção, para mim era Vecinho. O Essinho. É, que tinha ali o W com som de V. Contra-ataque, o goleiro está fora do gol, abertura na ponta, boa hora de passes! Gol! Gol do Marreco! Odanha! Faltando 16 e 38 para o final deste segundo tempo. Contra-ataque da equipe do Marreco, para você de novo no replay, saindo errada de bola, o Vecinho tentou o drible, perdeu, roubada do Odanha, abriu na direita, recebeu de volta, e de pé esquerdo, manda a bola para o fundo do gol! Marreco amplia, agora em Francisco Beltrão, 3 para o Marreco. Zero para o São Lourenço, Paulinho! Mas foi muito bem o Odanha, né? Ele não dá o bote de primeiro, ele dá o bote no Vecinho no tempo certo, né? E aí o Vecinho deu azar, que o outro jogador que estava aqui pode sofrer mais um, para fora. E aí, naquela bola roubada do Odanha, foi meio que um balde de água fria para cima da equipe do São Lourenço. Depois o Marreco só controlou ali o jogo, né? Marcou bem ali o goleiro linha da equipe do São Lourenço, vai vencer a partida, Gerson. Menos de 20 segundos, bom passe, abertura, Vitinho, Levi, bola tocando atrás, GOOOOOOOL! Do São Lourenço! Leozinho! Para você de novo no replay, quando acelerou a jogada, o time do São Lourenço chegou do Vitinho para o Levido. Leozinho em pé direito, sem chances para o goleiro, diminui a equipe do São Lourenço. Agora em Francisco Beltrão, 3 para o Marreco, 1 para o São Lourenço. Paulinho! Utilizou muito bem a sua vantagem, né? A equipe do Marreco foi querer apertar, e bola de pé em pé, e aí um 3 contra 2, muito bem feito. A bola indo para o fundo, e o Leozinho filtrando ali como tem que ser, né? No pênalti, bola bem metida, bateu de primeira. Fazendo o gol da equipe do São Lourenço, faltando 14 segundos para acabar. Fazendo o gol da equipe do São Lourenço, faltando 15 segundos para acabar.